Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero em primeiro lugar começar por saudar e agradecer a presença do Sr. Secretário-Geral da Fundação Portuguesa da Patinagem, Sr. Ricardo Marques, e Sr. Vice-Presidente para o Hockey e Patins, Vítor Ferreira, dizer que é um gosto recebê-los em comissão para nos dar o vosso importante contributo sobre uma matéria tão importante para o desporto nacional, no seu todo e que tem a ver com o regime jurídico das sociedades esportivas. Esta iniciativa do Governo pretende equilibrar a relação de direitos entre clubes fundadores e sociedades esportivas, reforçar requisitos de idoneidade, reduzir conflitos de interesse e introduzir mecanismos de transparência pública relativos à atuação das sociedades esportivas. Salientar o trabalho levado a cabo no âmbito formativo, em colaboração com as diversas entidades e a academia, para dirigentes, atletas, treinadores e demais agentes esportivos em torno de temáticas como questões de natureza laboral, igualdade de género, combate ao racismo e xenofobia em contexto esportivo, saúde dos agentes esportistas, entre outros. Por seu turno, saudamos a opção do Governo em ouvir os principais agentes esportivos com implicação ou relação com o funcionamento das sociedades esportivas, demonstrando uma atitude de abertura e uma manifesta crença no que deve ser a criação de um processo subjetivo desta natureza. Resistamos também com apreço a decisão de se ter optado pela forma de uma proposta de lei, não de um decreto, que permita sim ao Parlamento e às diversas forças políticas que o compõem poderem contribuir para o texto legal em apreço. Pois considerando que cerca de 20% das sociedades desportivas constituídas até hoje estão em caminho de extinção, insolvência ou dissolução, e que em alguns casos os clubes fundadores foram arrastados pela queda das respectivas sociedades desportivas, tornou-se prioritário avançar com alterações do regime destas sociedades, procurando-se ao mesmo tempo assegurar uma maior regulação no setor, de forma a torná-lo mais atrativo para a captação de investimento. Um desses principais objetivos é o reequilíbrio dos direitos e relação entre clubes fundadores e sociedades esportivas, o reforço dos requisitos de idoneidade e incompatibilidades, a criação de cotas de género nos órgãos de administração e fiscalização, o aumento de transparência e dos deveres de informação, haver uma maior e melhor fiscalização a estas sociedades, criando um canal próprio para efetuar denúncias caso elas existam. São também reforçados os aspectos ligados às incompatibilidades ou conflitos de interesse, como o impedimento de agentes de intermediação ou representação de atletas, detentores de participações de empresas ligadas a apostas esportivas, serem detentores de participação qualificada dos administradores ou gestores de sociedades esportivas. No que toca às cotas de género, que já já referiu, até 2025 as sociedades esportivas deverão-se assegurar uma representação mínima de 20% de cada sexo, designadas por cargos. O mínimo é esse que poderá subir para 33%, poderá subir para 33% a partir dessa data. Estes limiares dizem respeito à totalidade dos administradores executivos e não executivos que integrem os órgãos de administração e ainda nos órgãos de fiscalização. Pulo que pude ler e ouvir há bocado, estas medidas são, na generalidade, consensuais pela parte dos agentes esportivos envolvidos no grupo de trabalho, do qual penso que a França é que a França é uma discussão portuguesa e já aqui referiu o que fez parte. Deu aqui algumas dessas, algumas vantagens, referenciou três vantagens deste projeto de lei. No entanto, fez também aqui algumas considerações relativamente a alguns artigos que gostaria que fossem alterados, embora aquilo que percebi, na maior parte deles, é uma questão interna que poderão ser um ajuste ou não a esse regulamento. Aquilo que lhe pergunto, o que lhe perguntamos, é que passado estes dois meses de trabalho, provavelmente houve alguma coisa que lhe terá passado e que agora, com a experiência destes dois meses, poderão achar importante acrescentar ainda a este documento. Era essa a questão que lhe fazia. Se acha que há alguma questão a introduzir ainda nesta proposta de lei, que possamos ir a tempo para melhorarmos isso sim e fazermos aqui um documento único que agrada a todos os esportistas em geral. Muito obrigado.